O que é o Jorge Pereira? Seria um trabalho simples, né? O pessoal que tá realmente começando, que eu tô procurando simplificar mais os acordes, tá? E é o seguinte, eu queria agradecer especialmente um que me mandou aqui, ó, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Rodrigo! Rodrigo, coração mesmo. Fico feliz, vou postar o seu vídeo aqui no meu canal pra rapaziada ver, né? Que você é um que me curte há muito tempo, que segue o meu trabalho simples na humildade. E tamo aí. Muito obrigado de coração tá aqui, eu agradecendo você, você mostrar pra mim. Agora vou mostrar pra todo mundo como que você consegue tirar olhando os acordes, tá bom? Agora tá vindo com as cifras, fica muito mais simples, né? Beleza? Um abraço pra você, Rodrigues. Rio de Janeiro é nóis, tamo junto, hein? Rio de Janeiro não, né? Isso não é só o Rio de Janeiro, pessoal. Também tem aí Espírito Santo, Bahia, Ceará, ô Brasilzão. Brasilzão de Deus! Tá bom, gente? Obrigado, Rodrigão. É nóis, tamo junto, hein? Tô postando, hein? Como eu prometi, hein? Tô postando aqui no canal, beleza? Abraço, negão! É nóis, tamo junto. Valeu, professor! Jorge Pereira, bom domingo. Vamos ver se eu tô bom no negócio, hein? Se liga! Barra! 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 Amém. 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 Amém.